Alton da Jamaica Afloregue, regue em Bahia Faz meu dia a dia enlouquecer Alton da Jamaica Afloregue, regue em Bahia Faz meu dia a dia enlouquecer Então quando cai a noite eu me embalo na dança Meu corpo estremece e eu viro na criança O dia vira noite, a noite vira dia E todos comigo dançam ao som do Afloregue Então eu vou cantar, me embalar no som Vou mergulhar e reatar os versos da canção Então eu vou cantar, me embalar no som Vou mergulhar, vou mergulhar Salvo arco brasileiro, reggae jamaicano Movimento hip hop dos irmãos americanos Salvo e todas as culturas de origem africana O que tu maculelei e todas nossas baianas Então eu vou cantar, me embalar no som Vou mergulhar e reatar os versos da canção Então eu vou cantar, me embalar no som Vou mergulhar, vou mergulhar Ao som da jamaica Afloregue, reggae em Bahia Faz meu dia a dia enlouquecer Ao som da jamaica Afloregue, reggae em Bahia Faz meu dia a dia enlouquecer E aí, e aí, e aí Ao som da jamaica Um membro, 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 um O sol da Jamaica O meu olhar, o meu olhar Deixa eu te tocar, pelo menos outra vez Pra você lembrar, do amor que a gente fez Deixa eu te tocar, pelo menos outra vez Pra você lembrar, do amor que a gente fez Guarde essa mala, enxugue as lágrimas do rosto Pense um segundo, antes de se afogar neste poço Você tem um lar, tem uma filha, uma família a cuidar E não são com esses gestos e esses protestos que poderá me largar Eu compreendo, até te entendo, que não gosta mais de mim Vive me criticando em falsas atitudes, amor não se age assim Deixa eu te tocar, pelo menos outra vez Pra você lembrar, do amor que a gente fez Deixa eu te tocar, pelo menos outra vez Pra você lembrar, do amor que a gente fez Guarde essa mala, enxugue as lágrimas do rosto Pense um segundo, antes de se afogar neste poço Você tem um lar, tem uma filha, uma família a cuidar E não são com esses gestos e esses protestos que poderá me largar Eu compreendo, até te entendo, que não gosta mais de mim Vive me criticando em falsas atitudes, amor não se age assim Deixa eu te tocar, pelo menos outra vez Pra você lembrar, do amor que a gente fez Deixa eu te tocar, pelo menos outra vez Pra você lembrar, do amor que a gente fez Deixa eu te tocar, pelo menos outra vez Pra você lembrar, do amor que a gente fez Deixa eu te tocar, pelo menos outra vez Pra você lembrar, do amor que a gente fez Deixa eu te tocar, pelo menos outra vez Pra você lembrar, do amor que a gente fez Deixa eu te tocar, pelo menos outra vez Pra você lembrar, do amor que a gente fez Pra você lembrar, do amor que a gente fez No canto da vida A curtiça com fotos da mulher amada Sem forças Sem forças Sem apetite De amor De amor No canto da vida De amor De amor De amor No canto da vida De amor Eu acolho Eu acolho, tenho que enxergar De amor 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 Merecem o perdão, os seus carinhos serão a minha solução Ainda me lembro do que me ensinou quando pegava na minha mão e me dava amor Pois nesse mundo todos merecem o perdão Os seus carinhos serão a minha solução Ainda me lembro do que me ensinou quando pegava na minha mão e me dava amor Mãe me perdoa, o que eu falei foi da boca pra fora Pega sua cabeça e não chora e me desculpa se eu te magoei Sei que errei, quando eu discuti com você Arrependido hoje venho dizer, por favor não me faça sofrer Mãe me perdoa, o que eu falei foi da boca pra fora Pega sua cabeça e não chora e me desculpa se eu te magoei Sei que errei, quando eu discuti com você Arrependido hoje venho dizer, por favor não me faça sofrer Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ir sorrindo Pra te ir cantando Quando a gente ama Não tem seu dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Vivo ao mundo inteiro Não quero dinheiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem E sei que eu risco ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ir sorrindo Pra te ir cantando Quando a gente ama Não tem seu dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Vivo ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira Fiquei esperando Pra te ir sorrindo Pra te ir cantando Quando a gente ama Não tem seu dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Vivo ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar As vezes surgem certas situações E quase sempre a gente Perde a razão Num certo ponto Apaga a luz Mas não fecha os olhos Alucinado pelo prazer Fiquei amado em você Pois eu não conhecia O G Pois eu não conhecia O G Minha gata funkeira, já tô todo molhado e tem a noite inteira Pra todo mundo que faz e acontece, então tira e rouba a roupa E vê se não esquece, eu quero ver se o bobia entrou Na minha frente pra sem clac, pum, pum, pum Às vezes surgem certas situações E quase sempre a gente pede a razão Num certo ponto apaga a luz ou fecha os olhos Alucinado pelo prazer que é amado em você Pois eu não conhecia o ponto G Pois eu não conhecia o G O R O G O R O G O R O G O R O G Simplesmente vem Mácio G O R O G O R O G O R O G Simplesmente vem Mácio Mestre a cadeira devagar Balança o corpo só do cabelo e vem pra cá dançar Pois o seu jeito é abusado Minha gata funkeira Já tô todo molhado e tem a noite inteira Pra todo mundo que faz e acontece, então tira e rouba a roupa E vê se não esquece, eu quero ver se o bobia entrou Na minha frente pra sem clac, pum, pum, pum G O R O G O R O G G O R O G O R O G O R O G E-O-G-Z-O, E-O-G-Z-O, Simplesmente vem posso me. E-O-G-Z-O, E-O-G-Z-O, Simplesmente vem posso me. E-O-G-Z-O, E-O-G-Z-O. Nunca mais quero ver você chorar O meu amor é tudo que eu tenho pra dar Vem, se aqueça em meus braços Ouça o compasso do meu coração Que bate forte por você Muito louco de paixão Não esqueça que já me conquistou Vivo carente, necessito do teu calor Vem, vê se para com essa história de sofrer Não faz sentido tanta solidão É só me entregar teu coração Tudo teu amor Pra ficar tudo certo, tudo correto Chega mais perto e diz Diz que me ama como eu te amo Pra gente ser feliz Pra ficar tudo certo, tudo correto Chega mais perto e diz Diz que me ama como eu te amo Pra gente ser feliz Nunca mais quero ver você chorar O meu amor é tudo que eu tenho pra dar Vem, se aqueça em meus braços Ouça o compasso do meu coração Que bate forte por você Que bate forte por você Muito louco de paixão Não esqueça em meus braços Não esqueça que já me conquistou Vivo carente, necessito do teu calor Vem, vê se para com essa história de sofrer Não faz sentido tanta solidão É só me entregar teu coração Tudo teu amor Tudo teu amor Pra ficar tudo certo, tudo correto Chega mais perto e diz Diz que me ama como eu te amo Pra gente ser feliz Pra ficar tudo certo, tudo correto Chega mais perto e diz Diz que me ama como eu te amo Pra gente ser feliz Amanheceu o sol Brilhou claro em minha direção Direção Um raio de luz eu vi E letra forte em meu coração Tu no seu quarto E disse Está na hora de levantar Você me falou Não me insiste Que hoje eu não vou trabalhar Um dia anormal Pular e dançar Vira, papo, vira Vira, papo, direção Vira, papo, vira É o herói Vira, papo, vira Vira, papo, direção Vira, papo, vira Amanhecer Amanheceu o sol Amanheceu o sol Brilhou claro em minha direção Direção Um raio de luz eu vi E letra forte em minha direção Mineta forte em meu coração Onde o seu quarto E disse Está na hora de levantar Você me falou Não me insiste Que hoje eu não vou trabalhar Num dia anormal Dez horas são trinta e cinco graus Que calor E de fevereiro É fúbilo Lá fora rola o carnaval Vem! Sufistas nas ondas E mulheres na areia Um monte de sereias Tomando banho de mar E quando anoitece É lua cheia As gatas borraleiras Vão pular e dançar Vira, papo, vira Vira, papo, direção Vira, papo, vira É o verão Vira, papo, vira Vira, papo, direção Vira, papo, vira É o verão Vira, papo, vira Vira, papo, direção Vira, papo, vira É o verão Vira, papo, vira Vira, papo, direção Vira papo, vira Vamos lá! Vira papo, vira Vira papo, diversão Vira papo, vira É o ver Vira papo, vira Vira papo, diversão Vira papo, vira, é o verão Vira papo, vira, vira papo, diversão Vira papo, vira, é o verão Vira papo, vira, vira papo, diversão Vira papo, vira Quando você me apunhalou Eu te dei uma rosa Quando você precisou de mim Eu não virei as costas Mas não tenho raiva de você Quem sou eu pra te julgar Lá em cima tem um cara vendo Tudo e o julgamento é lá Cuidado com o que estás fazendo Pode ser que alguém esteja vendo Se alguém gostou falando Sabe tudo o que se passa no mundo Cuidado com o que estás fazendo Pode ser que alguém esteja vendo Se alguém que estou falando Sabe tudo o que se passa no mundo Quando você me apunhalou Eu te dei uma rosa Quando você precisou de mim Eu não virei as costas Mas não tenho raiva de você Quem sou eu pra te julgar Lá em cima tem um cara vendo Tudo e o julgamento é lá Cuidado com o que estás fazendo Pode ser que alguém esteja vendo Se alguém que estou falando Se alguém que estou falando Sabe tudo o que se passa no mundo Cuidado com o que estás fazendo Pode ser que alguém esteja vendo Se alguém que estou falando Sabe tudo o que se passa no mundo Se alguém que estou falando Jalalandata Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.